A gente está tendo uma surpresa por mês, janeiro a gente teve ali um finalzinho com a americana, fevereiro veio um monte de coisa, março vem com crise dos bancos, esperamos que isso tenha acabado, as surpresas tenham se extinguido, a gente tem um abril um pouco mais tranquilo, já que a gente está chegando no finalzinho do mês. Agora Anderson, você mencionou uma coisa que eu acho bem curioso, nós estamos com essa briga, essa discussão sobre a Selic especificamente, e nós temos um mercado já pelas últimas divulgações, já há um bom tempo, indicando uma queda da Selic já para este ano, na forma, claro, do seu boletim Focus, nós já temos um mercado indicando, a Selic pode ir para 12,75, 12,5, a gente já viu alguns fatores ali, veio de 11, mas aumentou conforme o tempo passava. Você acredita que é necessária essa extensão da Selic em 13,75 até o final do ano? Quais seriam os impactos de uma redução para os valores que o mercado já está projetando? E se nós não cumprimos essa agenda, essa diminuição até o final do ano, será que o mercado vai ficar mais pessimista porque não atingiu as suas perspectivas? Ou mais otimista porque a inflação vai estar controlada? Como que faz essa balança? O que o mercado quer neste momento? O que a gente pode tirar desse raio X? Porque a gente tem 13,75, ainda uma inflação persistente, nós tivemos um aumento em fevereiro de 0,84 que veio acima das expectativas, ou seja, o Banco Central sempre reforçando essa necessidade da manutenção dos juros e até o mercado já pedindo agora um pouquinho menos. Para quem negocia títulos futuros de juros aqui no Brasil, está pedindo mais, mas o mercado como um todo, quando vai dar a opinião no Fox, está pedindo menos. Como é que funciona essa balança? O que o Banco Central teria de fazer para equilibrar essa situação até o final do ano? Sim, perfeito, Gabriel. É a dúvida, de todo o Banco Central do mundo, acho que até comparativamente aqui nos Estados Unidos, acho que até tem uma situação muito mais difícil, até por conta de toda a crise bancária lá fora. Aqui a gente tem só esse problema entre inflação e juros, só recapitulando aqui para toda a audiência, os juros, a auto serve para conter a inflação, e se a gente deixa os juros mais baixos, a gente deixa a inflação correr um pouco mais solta. Então, essa é a dúvida de todo o Banco Central do mundo, e sempre é o mais importante tentar achar esse ponto de equilíbrio. E por hora, a gente tem até uma inflação controlada, entre aspas, certamente, depois de tanto a gente sofrer nos últimos meses, porque o Banco Central foi muito agressivo na sua escalada de juros de 2% para até 3,75. Hoje, a curva de juros, eu estava olhando hoje de manhã, a nossa curva de juros está precificando em média um corte de 159 bips na Selic até o final desse ano, mais para ele ir para o segundo semestre. Então, isso ele varia a Selic a 12,10% no final do ano, que já é um corte bem considerável. Agora, a pergunta de 1 bilhão de dólares, será que o Banco Central deve cortar ou não, diante de toda essa pressão? Que, por essência, a nossa análise, a minha análise aqui na Alking Research, é de que isso deva acontecer no melhor cenário, aliado à maior segurança nas contas públicas, porque não adianta o Banco Central cortar juros e o governo gastar ali adoidado, porque, de fato, isso vai se transformar em um outro problema, que vai ser, no caso, uma inflação mais aguda lá na frente. A gente pode não ver de imediato, mas lá na frente, com certeza, vai ser uma inflação um pouco mais acentuada e isso vale a gente destacar. Como eu falei que as coisas estão encaminhadas, de certa forma, para que se resolvam, a gente tem um arcabouço positivo e que isso fique bem interessante, eu acho que vale a pena só a gente destacar um outro ponto de que por que o Banco Central ainda não baixou os juros? Porque nos últimos dois anos, basicamente, no ano passado, pelo menos com certeza, o Banco Central não foi capaz de atingir a sua meta de inflação. Então, você no seu trabalho, certamente tem o Gabriel, todo mundo do BMC, ou nossa audiência no seu respectivo trabalho, tem uma meta ali no seu trabalho que certamente deve se alcançar e aí no Banco Central é ter a meta de inflação. Ele tem que cumprir com a meta de inflação, que todo ano ele fala lá, olha, eu tenho que atingir aqui 3,25%, mais ou menos 1,5%, e aí ele vai mapeando os juros dessa forma até para conseguir ter essa meta. E só que o problema agora é que a meta também está sendo discutida. Muita gente aí, até o Rogério Xavier da SPX falou recentemente, que chamou bastante atenção para esse assunto, de que a meta deve ser subida, porque não é compatível aqui com o nosso país a gente ter uma meta tão baixa de cerca de 3,5%. O Lula também já falou bastante sobre isso e é provável que em junho desse ano a gente tenha essa meta revista. O Campos Neto não descartou, não concordar com essa meta, ele falou assim, a gente tem que ver cada cenário ao cenário, então ele está aberto também a rever essa meta. Então acho que é um outro ponto que vale para ele destacar e por que eu estou falando isso da meta. Porque para o Banco Central baixar os juros é muito mais fácil se ele tiver uma meta um pouco mais tranquila, porque hoje ele está fugindo da meta dele. Aqui no limite superior ele seria cerca de 5%. A nossa inflação projetada aparecendo a gente está de 5,6%, 5,8% se eu não me engano. Então o Banco Central fugindo da meta, ele já também tem maior dificuldade de baixar juros. Falar, poxa, eu já não estou cumprindo aqui com o meu trabalho. Eu vou baixar juros e vai ficar mais difícil ainda para controlar a inflação. Então essa meta sendo uma revista um pouco mais flexível, mais para cima ali, é mais fácil que ele tenha esse espaço para cortar os juros e fazer o trabalho dele. Isso acho que é bem importante a gente considerar que o mercado até parou de falar recentemente. Então esse fator ali da meta ser revista no meio do ano, acho que vai ser bem positivo e também bastante provável. E como eu falei, só fechando com o raciocínio, se ele deve ou não baixar juros, eu acredito que sim, deve ser feito, mas de forma bem lenta e gradual. Então acho que o mercado tem, ele tem que sentir bastante, tem que ser esse feedback do governo, até por conta do comunicador Copom, o último foi bastante duro, porque ele não tinha nada concreto ainda com relação ao arcabouço. tendo essa canetada ali mais firme do arcabouço nessa disciplina do governo, ele vai ter aos poucos a maior segurança para poder baixar os juros e tudo fluir mais constante. Mas sobre a inflação em si, eu não acho que é uma preocupação tão maior. Acho que o IPCA 15 mostrou alguns núcleos um pouco mais tranquilos, a gente vai ter o IPCA em breve sendo divulgado também, mas eu acho que um fator para a inflação que acho que é bem tranquilizador é esse petróleo que a gente está vendo a 75 dólares. Acho que isso é muito tranquilizador, o câmbio de certa forma está bem comportado, então acho que o horizonte para a inflação mais para frente é bem positivo, o que deixa o banco se entrar um pouco mais confortável em cortar esses juros. e aí e aí e aí